Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baroni. Bom, eu bati um papo recentemente com o Álvaro, que ele é gestor da NCH Capital, do fundo E-Qin11. Então, a gente falou ali sobre os riscos da inflação alta, dos juros altos dentro dos CRIs. No curto prazo, as pessoas gostam, mas é importante sempre acompanhar os riscos à medida que a inflação e os juros não cedam. Então, importante, um vídeo muito legal, tem alguns pontos técnicos, vale conferir. Mas antes disso, eu quero lembrar a todos vocês que a gente está aí na pré-Black Friday, tem um link aqui abaixo que vocês poderão acessar, que logo, logo, aí no dia 4 de novembro, a gente vai fazer um game show muito divertido, muito legal, conto com vocês. É isso, então vamos lá, um recorte entre Álvaro e eu falando sobre CRIs. Primeira coisa, a questão de risco. Você está falando que uma Selic pode chegar a 8, vai? Nós estamos falando que uma inflação muito pessoal pode chegar a 8, 8,5, 9 no acumulado, ok? Bom, só que você tem fundo a inflação mais 10, você tem fundo com CDI mais 6. Como é que fica o risco dessas operações? Você acha que o rendimento nominal fica muito bonito, todo mundo acha legal aquilo ali, só que se a gente não imaginar que em 2022 a gente vai começar a voltar para o patamar mais de juros reais mais adequados, um cupom mais adequado, a gente pode começar a ter gatilhos de riscos de crédito. E aqui eu estou falando genericamente, estou falando fundos em geral, não estou falando de fundo A ou B ou C, em geral. Sim, olha só, a gente tem que lembrar que a contrapartida de um CRI, em geral, é economia real. É alguém que comprou um imóvel, que está pagando uma prestação e que tem um salário. Se esse negócio sobe muito, o cara não tem como pagar. É isso que a gente está vendo na maioria dos CRIs hoje em dia, que está tendo uma renegociação muito grande para a troca de indexador do IGP-M para a IPCA. É por conta disso, o cara não aguenta. Você teve um IGP-M de 34%, 35%, o cara não aguenta esse reajuste na prestação. Então, você pode ter riscos, sim, os riscos aumentam de esse pessoal não aguentar. E aí, são duas coisas que você tem para se proteger. E, de novo, por isso é que você tem que olhar bem a carteira. E quanto mais prêmio tem, quer dizer, quanto mais spread tem nisso, mais complicado. Essa é a verdade. Então, assim, você tem dois caminhos aí. O primeiro caminho é você ter uma renegociação no CRI. Você estica prazo, você joga parcelas. Reperfila, né? Reperfila. O que muitas vezes os caras falam assim, mas isso não é um defô? Não, isso não é um defô. É uma renegociação. O defô é... Você está fazendo isso justamente para não ter um defô. Porque o CRI tem triggers, tem gatilhos que levam ao defô. Se esses gatilhos não forem disparados, né? Se determinadas razões de garantia não forem cumpridas, o que acontece é que você realmente dispara um negócio. Então, você tem que sentar aí e negociar. Isso é crédito, gente. Assim, não é nada mais do que você está dando crédito e você tem que entender isso. Você reperfila a dívida de uma maneira que você vai continuar recebendo o seu resultado, o seu rendimento lá. E a outra coisa é justamente a estrutura com as gorduras. Quando a gente tem razões de sobregarantia, não é à toa. É para você aguentar uma inadimplência que vem com esse aumento da parcela do cara que está comprando. Então, você tem o overcolletor lá, aquela gordura, os 20% adicionais, 15% adicional. É isso. Uma reserva de juros, de PMTs, para segurar a onda naquele momento. Ô, Alvoro, mas eu queria deixar uma posição muito importante aqui para quem nos ouve. A gente está falando aqui sobre essas questões, de que um momento para fundo de CRI é interessante. Você pode capturar aí a alta dos juros, a alta da inflação. E considerando que em 2022 você vai acomodando esses indicadores, então você surfa bem que você está tendo a oportunidade de comprar, ter um carrego bom, ter um juro real excelente e ainda ter gordura e prêmio sobre a NTNB. Ponto. Mas isso não quer dizer, Alvoro, e me corrija se eu estiver errado, que todo mundo aqui também tem que sair comprando um monte de fundo de recebível, fazer 80%, 90% de uma carteira de recebível, ainda mais querendo ficar com fundos muito equivalentes de recebível. Ou seja, você tem ainda riscos cruzados muito parecidos. Então, assim, a gente tem dois cuidados para fazer. É crédito, né, gente? É crédito. No final do dia, é um fundo de crédito. E, de novo, você, numa situação mais, eu diria, estressada, você vai ter muitos reperfilamentos equivalentes, ou seja, você vai ter muitos problemas equivalentes. Então, você pode supor que você está diversificado, mas não necessariamente. Confere, Alvoro, o raciocínio. É isso mesmo. Você tem que botar um pedaço menor e tem que espalhar. E, de novo, tem que dar uma olhada nas carteiras. Por exemplo, é muito comum uma pessoa ter, sei lá, 10 CRIs, 15 CRIs, 20 CRIs listados na carteira. Aí, você acha que são riscos diferentes, mas, às vezes, não é risco diferente. Eu, por exemplo, tenho três CRIs na minha carteira que são da mesma empresa. E eu boto lá. É Colmeia, é uma construtora. Gosto muito dela, não tenho nenhum problema, mas são três CRIs dela. Então, na minha análise de risco, ele ali tem um tamanho que, para mim, parou desse tamanho. Ele está limitado. Por quê? Cada CRI daqueles é menorzinho, mas eles, no conjunto, são o mesmo devedor. Então, essa análise, eu acho que essa transparência tem que ter lá nos relatórios. E é isso que o investidor tem que estar dando uma olhada sempre. Quer dizer, é o que você disse. É crédito, é risco. Tudo que a gente não quer é executar garantia, é ter um default. A gente não quer isso. Então, você reperfila a dívida, você analisa, mas tem que olhar a carteira. E não concentrar. É o que você estava falando. O cara não pode botar tudo em high yield. Ele tem que ter um pouco de high grade também. Ele tem que ter lá os high yields dele. Ele tem que compor uma carteira que realmente seja um pouco mais balanceada. Se você vai para um ativo de mais risco, você não pode botar todo o seu patrimônio, 50% do seu patrimônio, num ativo de mais risco. É um pouco, eu acho, assim, na meu ponto de vista, é um pouco de loucura. É porque você pode ter o que eu chamo de risco cruzado. O que é o risco cruzado? Quando você tem carteiras que têm uma certa sobreposição. Então, exemplo, você tem um fundo que tem uma carteira de crédito subordinada, uma carteira de crédito sênior. Tá, no final do dia, são riscos cruzados também. São copinhos diferentes, mas tudo bem, são riscos cruzados. Então, a gente tem que sempre levar em consideração isso na hora de balancear a nossa carteira. Então, eu acho que dentro da caixinha de crédito, você tem que ter várias outras caixinhas. Você tem que ter créditos realmente mais high grade, você tem que ter créditos mais middle, tem que ter coisas mais apimentadas um pouco. Então, tem que balancear. Muito cuidado para não fazer uma carteira só de pimenta, porque você pode ter sobreposição de riscos ali. E também, muito cuidado para não fazer uma carteira muito conservadora, porque aí você pode ficar sem prêmio. É isso. É isso. Entendeu? Aí você está tomando um risco privado, pô, aí vai comprar título público. Esse prêmio que a gente fala, nessa linha do risco, esse prêmio que a gente fala, ele não vem de graça. Ele vem porque o fundo de recebível imobiliário, o fundo de CRI, até o fundo de tijolo mesmo, mais o de CRI que a gente está falando, ele tem, para mim, dois componentes de risco que ele tem que ter prêmio. É o risco de crédito, porque a NTNB é risco governo, que eu só vi calote uma vez na vida, que foi no plano Collor lá atrás, tem muito tempo que isso não acontece, mas assim, é livre de risco. Então, a gente tem risco do crédito, que a gente estava falando, e a gente tem o risco de liquidez, que é o que você disse. É pouca liquidez, muita gente querendo sair, eu quero o meu dinheiro, e aí, como é que eu faço? Eu vou vender e vou vender para baixo e vou perder principal. Mas é por isso que o fundo paga uma rentabilidade melhor. Então, é nessa hora que eu acho que a cabeça tem que ser de um investimento de longo prazo. Por isso, você está ganhando um prêmio maior, para ficar investido em mais longo prazo. Como é longo prazo, se você faz uma cesta, tende a performar melhor também. Porque se você tiver... Vamos lá, me corrija se eu estiver errado, Álvaro. Se eu tiver um problema de crédito em um fundo, seja lá qual for a natureza dele, vai dar um haircut que vai te machucar. E ao machucar... Por exemplo, quando teve problemas recentes aí de... Urbiplan, aqueles Copel, aquelas coisas... Tinha fundos que tinham aqueles ativos. Em quantidades um pouquinho diferentes, mas tinha lá três, quatro fundos que tinham essas operações. E isso não é diferente hoje. É comum você ver, por isso que eu chamo de risco cruzado. Você vê um fundo, o outro fundo, o outro fundo, o outro fundo, que quando você olha o devedor, é o mesmo grupo econômico, é o mesmo... Então, às vezes, você está diversificado, entre aspas. Se você tiver um problema nesse grupo econômico, você vai ter um haircut aqui, aqui e aqui, que no final do dia é 30% da sua carteira. Não é? Exatamente. Esse é um ponto a ser considerado, não é, Álvaro? É por isso que a importância do cara que está entrando, o investidor que quer entrar nesses fundos, ele tem que olhar as carteiras e entender quais são as carteiras dos dois fundos que ele está querendo investir. Dois, três fundos. Se tiver muita superposição, não é uma diversificação de carteira, de verdade. Esse é o ponto. E quando a gente fala longo prazo, até perguntaram aqui se é 5, 10, 15, 20 anos, eu já me perguntei sobre isso, eu queria até ouvir o Álvaro, né? Para mim, longo prazo, ele é individual. O longo prazo é para a pessoa. Então, quando eu estou falando, se eu sou um jovem de 20 anos que comecei a investir, longo prazo, para mim, é 30, 40 anos. Se eu estou com 42, 43 anos para mim, a minha referência de longo prazo, ela diminui. É isso mesmo. Não é? É exatamente. O longo prazo, ele é ajustável. É ajustável. Então, se você está com mais idade, a minha sugestão é menos pimenta, mais arrozinho com feijão, mais ajustado. Por quê? Porque você não tem espaço temporal para que esses problemas sejam resolvidos, talvez. Não é, Álvaro? Exatamente. Não, e você falou uma coisa que vale também para o prêmio, né? Um fundo que paga um prêmio muito grande, né? Qual é o nível de risco que você está disposto a correr? É muito pessoal. Você pode correr, você pode comprar um fundo que está pagando 10 pontos de prêmio. Se ele está pagando 10 pontos de prêmio, ele tem um risco. O outro que está pagando 5, tem um nível de risco diferente. Você aceita os 5? Você aceita os 10? O que você prefere? É pessoal. E vale um pouco essa sua regra. Se você já está mais velho e está querendo ter um patrimônio mais estável, acho que não vale a pena você botar muito nesse risco de 10. Você tem que diminuir um pouquinho ele. Se você está mais novo, você pode correr esse risco. E outra coisa, você está comprando, às vezes, uma operação dessa que ela tem um vencimento em 15, 20 anos. Dependendo da minha idade, eu nem vou ver esse ativo vencer. É verdade. É verdade.